Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As relações entre a internet e a linguagem. Plantas da Praça Batista Campos em Belém ganham identificação. Missa marca a abertura da Campanha da Fraternidade 2015. Agricultores de Anapul discutem a questão agrária no município. Fraternidade e solidariedade marcam o trabalho da Casa do Menino Jesus. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a Campanha da Fraternidade 2015. Hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de internet. Com ela surgiram novas palavras e expressões. O chamado internetês é nomeado de variação linguística pelos especialistas da área. Saiba nesta reportagem um pouco mais sobre essa nova linguagem e suas influências na educação. Nos sites de relacionamento, mensagens via WhatsApp e e-mails, é comum encontrar palavras abreviadas e expressões novas. São linguagens simplificadas usadas para acompanhar a velocidade da internet. Essa variação linguística é chamada de internetês. Para falar do internetês, aqui nos estudos linguísticos, nós buscamos embasamento lá na sociolinguística, que é um ramo da linguística que estuda variacionismo. Então a gente não entende que tem só uma língua portuguesa padrão. Existem variedades dessa língua e o internetês é uma manifestação desse tipo. É uma variação linguística que a gente chama. Com o advento da internet, com a rede, as pessoas se comunicando, interagindo cada vez mais, seria comum. É até normal, porque a língua é um organismo vivo. As pessoas, principalmente os jovens, acabassem criando um tipo de variedade para utilizar, para interagir entre si. Por usar muitas abreviações, há preocupação de alguns profissionais quanto ao prejuízo na língua portuguesa. Os alunos, como qualquer sujeito da comunidade linguística, utilizam já a fala. Então o internetês que é considerado uma modalidade nova de escrita, mas com influência da oralidade. Tem um estudioso dentro da linguística chamado Marcus, que ele diz que tem uma interferência aí. A oralidade interfere muito na escrita. Então se o menino escreve isso na redação, não é porque foi influência do internetês, mas é influência da fala, que ele já utiliza na comunidade dele. Se há influência, o erro não é do aluno, o erro é da escola. Porque a escola é que tem que promover novas situações de aprendizagem, porque nós temos novas situações de comunicação, para que o aluno saiba utilizar essas variações linguísticas de acordo com a situação em que ele estiver interagindo. A língua portuguesa está em constante transformação. O internetês é apenas uma das muitas variações linguísticas. O importante é entendê-las e criar novas metodologias. O importante, como eu falei antes, é que ele saiba utilizar. Ele saiba que? Na prova, na redação, em documentos formais, em documentos, mesmo outros tipos de documentos mais informais, mas que não são características do espaço cibernético, ele tenha que usar outras formas linguísticas, outra variedade. Quando o professor trabalha isso, ele está trabalhando no sentido de formar aquele sujeito que os PCN preconizam, que é aquele sujeito linguisticamente competente. O Ministério da Educação abre hoje o sistema informatizado do FIES para os novos contratos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de abril. A portaria com as regras para inscrição foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O governo vai usar indicadores de desempenho e de qualidade da instituição de ensino superior para liberar o financiamento. O site é cisfiesportal.mec.gov.br. Estão abertas as inscrições para o curso de Poesia à Voz Selvagem, que será ministrado por Antônio Moura no Centro de Experimentação e Pesquisa Artística e Cultural do Pará. Carolina Guimarães tem mais informações. O curso é voltado para todos os interessados em poesia. Para falar sobre ele, estou aqui ao meu lado, Sélia Jacob, que é diretora de artes da Fundação Cultural. Diretora, muito obrigada por conversar conosco. O curso, inicialmente, oferecia 20 vagas, mas agora, devido à demanda, a procura aumentou. Na verdade, o que é gratificante é ver que há um público interessado em literatura, em aperfeiçoamento nessa área. Então, nós pensamos, inicialmente, apenas 20 vagas, porque é um curso que tem uma base teórica, mas também existem exercícios práticos. Mesmo assim, como houve uma demanda, um interesse grande da comunidade em geral, nós resolvemos abrir para mais algumas vagas. Então, até o dia 8, nós teremos as inscrições abertas a quem estiver interessado, de fato. Qual é o objetivo dessa formação? A Fundação tem um elenco para vários cursos, dentro das áreas específicas de cada arte. Na arte literária, nós temos uma intenção, neste curso, fazer um aprimoramento. Uma capacitação não seria, mas mais um aprimoramento de pessoas que já lidam com o texto literário, que têm interesse nele e que querem aperfeiçoar esse fazer literário. Então, ele é destinado tanto a escritores, como a poetas, as pessoas que já trabalham com a palavra nesse sentido, como aqueles que estão interessados também em discutir a poesia, a literatura, a sua essência, que com Antônio Moura é uma coisa que se dá de forma muito gratificante, muito, no nível bastante elevado e interessante. Agora, quando inicia esse curso, até quando vai, qual é a carga horária dele? O curso é de 9 a 12. Então, na verdade, nós temos um curso de 12 horas, com direito à certificação, contanto que interessado tenha 80% de frequência. Aí, dependendo desta presença, deste interesse, esse curso será oferecido novamente outra oportunidade. Ok, professora, muito obrigada por suas informações. Lembrando que quem quiser realizar as inscrições, elas seguem abertas até o dia 8 e deve vir até aqui, na sede do IAP, que fica próximo à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Olá, tudo bem? Olha, hoje a nossa dica de leitura se volta a um poeta de Marabá, um dos novos talentos da literatura do Pará, que é Ayrton Souza. Ele lança este livro, Os Rios que Somos, pela editora Literacidade. Faz parte de um projeto chamado Tacaiunas, da Biblioteca Pública de Marabá. O livro é um livro que surpreende pela beleza, pela forte amazonicidade e a demonstração de um poeta que já sabe o que quer, que sabe poetar e coloca as águas e os rios amazônicos bem na temática do seu trabalho. Assim é que eu recomendo a vocês Ayrton Souza. Uma pesquisa realizada pelo Diese Pará mostrou alta no preço do açaí comercializado na região metropolitana de Belém neste início de 2015. O açaí do tipo médio, por exemplo, teve reajuste em janeiro de 11% em relação a dezembro do ano passado. A expectativa do Diese é que até o mês de maio a tendência seja de novos aumentos, principalmente em função do período de entre-safra. Em janeiro de 2014, o açaí do tipo médio custava cerca de R$ 14,56. Já na última semana de janeiro de 2015, o preço era de R$ 15 a R$ 22. A partir de amanhã estão abertas as inscrições gratuitas para cursos técnicos de música. Serão ofertadas 125 vagas de nível médio para instrumentos de canto. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as vagas são para os cursos de instrumento musical, canto lírico, instrumentista de banda e instrumentista de orquestra. As inscrições para esse curso de nível técnico da Escola de Música da UFPA iniciam amanhã e seguem até a próxima quinta-feira, sempre de 9 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17 horas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente na Escola de Música da UFPA, localizada na Avenida Conselheiro Furtado, em Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A oficina de dança do projeto Corpomância em circulação está com inscrições abertas em Belém. As atividades acontecerão no mês de março na Escola Teatro e Dança da UFPA. São disponibilizadas 40 vagas. Para se inscrever, os interessados devem enviar um currículo para o e-mail Corpomância Belém, arroba gmail.com Frequentadores e visitantes da Praça Batista Campos, aqui em Belém, agora podem ter informações sobre as diferentes espécies de árvores presentes no local. 40 árvores receberam placas de identificação na Praça Batista Campos, em Belém. Nelas, é possível obter informações sobre a espécie em dois idiomas, português e inglês. A ação faz parte de um projeto piloto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com a Companhia de Informática de Belém. Em algumas praças e logradouros públicos em Belém, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente mantém uma equipe de manutenção diária. E esses nossos funcionários, constantemente, eram abordados pelos visitantes, principalmente turistas, no sentido de obter a informação, se aquela árvore era de fruto, de flor, se aquela árvore crescia, qual a espessura. Em função disso, nós começamos a identificar essa necessidade. Daí, em parceria com a Companhia de Informática, aplicamos esse projeto piloto na Praça Batista Campos. Além do conteúdo informativo, um selo de tecnologia QR Code também está presente na placa. Através desse aplicativo, o visitante é direcionado para um site contendo mais informações. A placa, além de atrair a atenção das pessoas, tem a finalidade de informar turistas e os próprios visitantes. Serve tanto para nós aqui paraense, como os turistas que vêm também visitar, para saber o nome das plantas. Eu pude ver também que identifica como planta medicinal também, a sombra, né? E identificou, porque, no caso, a gente via as árvores e não sabia o nome. E serviu para isso. É fundamental, né? Porque a gente que vem de fora, para conhecer as espécies que são comuns aqui, a gente saber identificar qual é qual. Então, para a gente é muito importante ter isso. Em até quatro meses, outras áreas em Belém, como o Horto Municipal Milton Trindade e o Bosque Rodrigues Alves, receberão as placas de identificação. O campus de Abaitetuba, do IFPA, publicou o edital do processo seletivo 2015 para ingressos nos cursos técnicos nas modalidades integrado e subsequentes. Tamela Almeida tem mais informações. O edital para o processo seletivo 2015 irá ofertar 560 vagas para cursos tecnológicos no IFPA. 240 delas estão destinadas para cursos integrados ao ensino médio, com duração de 3 anos e meio, e 320 vagas para cursos subsequentes ao ensino médio, com duração de 1 ano e meio. Confira agora a relação dos cursos ofertados. Para os integrados, que são cursos que podem ser feitos em conjunto com o ensino médio, são ofertados os cursos de informática, edificações, mecânica e meio ambiente. Para os cursos subsequentes, que precisam da conclusão do ensino médio, são oferecidos os cursos de segurança do trabalho, aquicultura, pesca, meio ambiente, saneamento, edificações e informática. Do total de cada curso, será ofertado 50% ao atendimento de sistemas de cotas e 5% para pessoas com deficiências. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de março, através do site www.ifpa.edu.br. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. A Companhia de Água e Esgoto de Rondônia está em Ariquemes. Estima que os prejuízos com furtos de hidrômetros no município são de cerca de 400 mil reais nos últimos seis anos. Segundo a Polícia Civil, criminosos furtaram medidores para retirar fios de cobre e vender o produto. Na semana passada, um homem foi preso pela Polícia Militar com nove hidrômetros furtados. E você acompanha ainda nesta edição, a Igreja de Belém abriu oficialmente a Campanha da Fraternidade 2015. Agricultores de Anapu discutem a questão agrária no município. Fraternidade e Solidariedade marcam o trabalho da Casa do Menino Jesus. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a Campanha da Fraternidade 2015. Cerca de 70 mil pessoas serão atendidas pelas ações do programa Balcão de Direitos da Defensoria Pública do Pará, que visitará 16 municípios no período de 13 de março a 27 de junho. O Balcão de Direitos busca desenvolver ações de cidadania junto à população que necessita. A expectativa é de que sejam atendidas 1.200 pessoas por dia. Serão emitidos documentos como primeira e segunda via da certidão de nascimento, também carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e o atendimento jurídico nas áreas de família e cível. É importante lembrar os municípios que receberão atendimento e os dias em que esse atendimento acontecerá. Confira. Os municípios de Abaitetuba, Mojú e Garapé-Mirim, na região nordeste, serão visitados no período de 13 a 21 de março. Já Caracanga, Itaituba e Altamira receberão o programa de 6 a 22 de abril. Já os municípios da mesorregião do Baixo Amazonas, Óbidos, Prainha, Monte Alegre e Almerim serão visitados no período de 1º a 18 de maio. A ação de cidadania chegará também a Anapu e Pacajá do dia 21 ao dia 29 de maio. No período de 3 a 14 de junho, será a vez de Porto de Mós e Gurupá, na região da Transamazônica. Finalizando a programação, os municípios de Tomé Assu e São Félix do Xingu receberão o projeto entre os dias 17 e 27 de junho. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O horário de verão em vigor desde o dia 19 de outubro termina a zero hora do próximo domingo. Os brasileiros que vivem nas regiões centro-oeste e sul e sudeste deverão atrasar o relógio em uma hora. O principal objetivo do horário de verão é aproveitar melhor a luminosidade natural do dia, reduzindo o consumo de eletricidade no fim da tarde, quando ocorria um aumento de consumo. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na capital maranhense, o tempo será parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 25 graus e a máxima a 33. No município de Paragominas, no estado do Pará, o final de semana deverá ter muita chuva e trovoadas. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 28. Em Rio Branco, no Acre, os próximos dias serão de pouco sol e possibilidade de chuva passageira. A temperatura mínima é de 22 e a máxima chega a 32 graus. E agora vamos falar de um trabalho difícil e decisivo para salvar a vida de muitas pessoas. Conheça na reportagem de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato a atuação das equipes de resgate e a importância da interação de toda a tripulação. Essa não é uma situação real, mas uma simulação de um acidente aéreo. O treinamento faz parte de um curso de socorro pré-hospitalar em uma situação de resgate destinado a policiais civis e militares, além de bombeiros militares e policiais federais do estado do Pará e do Maranhão. O objetivo desse simulado era justamente fazê-los perceber essa dificuldade, sentir essa dificuldade, para que numa próxima missão real eles entendam o comportamento das equipes de resgate, o porquê que está se fazendo isso ou aquilo e assim desenvolver o processo com maior segurança. Nesta simulação o helicóptero caiu. Metade da população estava consciente e a outra metade não. O grupo de resgate fez a triagem das vítimas. A gravidade dos ferimentos é dividida por cores. No verde estão as pessoas conscientes e que conseguem andar. No amarelo, vítimas com algum ferimento mais grave. E no vermelho são as pessoas em situação gravíssima. O sargento Soeiro nunca participou de uma situação real de resgate, mas hoje garante que está preparado. Eu consegui absorver muitas coisas importantes na área do resgate aéreo. Embora eu sirva no exército brasileiro, a gente também possui esse tipo de resgate, mas no momento não está disponível na nossa área. Então eu fui voluntário a vir aqui e aprender algo mais com o pessoal da Força Aérea. Para quem realiza o trabalho de resgate, o curso garante ainda mais confiança. A gente agora, além de atuar como piloto, como tripulantes, a gente pode também auxiliar o médico e o enfermeiro nessas situações aí para dar uma assistência melhor às vítimas. As equipes treinadas aqui atendem todos os tipos de acidentes que acontecem no estado do Pará. Até ontem pela manhã, 16 mil candidatos já tinham feito a inscrição ao processo seletivo 2015 das Escolas Tecnológicas do Pará. O prazo para inscrições se estende até domingo no site www.seduc.pa.gov.br. São ofertadas 6.440 vagas em 118 cursos de 18 escolas tecnológicas estaduais. O mais procurado é o de segurança do trabalho, com 34 candidatos na disputa por uma vaga. Com a implantação de grandes projetos, há um crescimento desordenado nos centros urbanos. Comunidades locais passam a sofrer restrições e aumentam problemas relacionados à saúde e segurança. A concepção de desenvolvimento aplicado à Amazônia traz consequências enormes. Um lugar repleto de riquezas, cheio de especificidades e características peculiares. Nos anos de 1970, a Amazônia foi vendida para o mundo como uma região rica em recursos naturais e com grande potencial para exploração. O discurso dos governos militares para a ocupação da Amazônia era de uma terra sem homens para homens sem terra. Começou naquele momento uma ocupação desordenada da região e a implantação de grandes projetos com o discurso do desenvolvimento. O mesmo vivenciado hoje que traz diversas consequências para a região. O processo do chamado desenvolvimento em geral traz consigo uma exploração intensiva de recursos, agravando impactos ambientais e sobrecarregando os espaços. Estes efeitos ambientais das práticas econômicas ditas de desenvolvimento em nome de produção de bem-estar ou de criação de emprego, renda e receita pública têm distribuído de forma desigual os benefícios e os danos. E os danos ambientais, via de regra, são concentrados sobre as populações mais dispossuídas, os grupos sociais de menor renda, posto que são eles que se fazem menos ouvir nas esferas decisórias sobre que tipo de desenvolvimento, que tipo de projeto, que estratégia de localização dos empreendimentos. O que se percebe é uma distribuição desigual de benefícios e problemas. Populações locais passam a sofrer diante de um intenso processo de esmagamento causado pelo modelo desenvolvimentista que enxerga o ambiente físico-material como algo a ser explorado. Quando elas são comunidades que estão localizadas muito próximas aos projetos de desenvolvimento, é que elas vão sofrer pela sobrecarga de populações que são atraídas para esses trabalhos e uma atração que é súbita, volumosa, numa condição em geral de infraestrutura muito pouco adequada para receber esse volume de novos migrantes e uma população que fica aí durante o período das obras e vai também rapidamente. Com o crescimento acelerado das cidades, aumentam a violência urbana, a prostituição e as doenças. Elas vão ser ameaçadas por uma instabilidade demográfica, de acesso a serviços, de uma taxa de contato com uma população que vem de fora, que se acelera em condições de baixa renda. Quer dizer, existe um padrão de doença próprio à aceleração de taxa de contato entre populações de baixa renda. E o sistema de saúde tem que estar preparado para essa epidemiologia específica e nem sempre é o caso. Ainda hoje, os grandes projetos da década de 1980 para exploração de minérios são modelos para projetos atuais, o que geram grandes prejuízos principalmente às comunidades locais. O que resta a essas comunidades fazer primeiro? Disputar o acesso à informação. É muito frequente o fato dessas populações não serem devidamente informadas da natureza do processo que vai ser desencadeado, dos impactos possíveis e muito menos instrumentadas para se enfrentar a eles e se proteger deles. Então, a informação é decisiva. O segundo passo é que elas consigam disputar espaço decisório, que elas possam participar de uma discussão séria sobre o que está sendo previsto e de que maneira elas possam mudar o projeto de maneira que os impactos sejam menores. Ao se falar em projetos de desenvolvimento, o processo de democratização ainda é escasso. Normalmente, fala-se que no período de democratização foram criadas instituições participativas, audiência pública, projetos compensatórios. É verdade. Eu, por exemplo, estudei em particular o caso de Tucuruí. De Tucuruí, durante a ditadura, hoje você não pode nem dizer com certeza quantos milhares de famílias foram deslocadas compulsoriamente. Você não tem acesso a essa informação. Reconstruir essa memória é um processo longo e sempre incerto, porque você estava num regime onde a informação não circulava, a liberdade de opinião e de crítica do projeto era inaceitável, e ele foi feito com todos os males do autoritarismo, seja de atropelar as populações, atropelar os direitos, como inclusive de adotar as decisões as mais ineficientes, como inundar a floresta sem derrubada, com implicações sanitárias, de praga de mosquitos, etc. Qualidade da água, enfim. Mas é óbvio que no processo de democratização nós estivemos envolvidos na construção de instituições que favoreçam essa possibilidade de fala dos atingidos. Há uma preocupação em agregar à fala de desenvolvimento o termo sustentabilidade, que de forma ampla abrange diminuição da violência, cidades com saneamento básico, tudo o que for bom a todos e que possa se reproduzir no tempo. Se elas são duráveis no tempo, se essas formas de uso do território e seus recursos, se elas podem continuar sendo feitas ao longo prazo. Seria a sua reprodutibilidade no tempo. O Comando de Fuzileiros Navais da Marina abriu concurso público para 1.860 vagas para o curso de formação de soldados de 2016. A bolsa é de R$ 642. Após conclusão do curso, o aluno é nomeado soldado fuzileiro naval com remuneração inicial de R$ 1.587. Para se inscrever, é necessário ter ensino fundamental completo entre 18 e 21 anos e altura mínima de 1,54m. O edital completo está disponível no site do Diário Oficial da União. O espetáculo de dança tríade traz um encontro entre a diversidade de gêneros e o estilo de dança. Três professores irão interpretar coreografias de ritmos como jazz, danças urbanas, danças de salão e contemporânea, além das manifestações afro-brasileiras. O Teatro Gasômetro traz, nos dias 21 e 22 deste mês, os espetáculos Cada Qual em Seu Barril às 8 horas da noite, no sábado, e Rir é o Melhor Remédio, às 10h30 da manhã de domingo. Os espetáculos fazem parte da nova temporada da Companhia dos Palhaços Notáveis, que retomam suas atividades em Belém após uma longa temporada fora da cidade. As apresentações acontecem neste final de semana no Teatro Gasômetro. A exposição de cores salteado reúne fotografias de vários artistas paraenses. As obras apresentadas na exposição fazem parte do curso A Linguagem da Cor na Fotografia, que busca aperfeiçoar o pensamento fotográfico em cores e contrastes. A mostra segue aberta até este sábado na Galeria de Artes do Cecebel, localizada na Travessa Padre Eutíquio, número 1309. Os pregoeiros são aqueles que anunciam em voz alta e fazem a divulgação de suas mercadorias, geralmente com muita criatividade. Utilizar os pregões para atrair clientes é uma estratégia antiga no mundo inteiro. Em Belém, nossa equipe foi até o mercado do Vero Peso para conhecer as técnicas dos feirantes para aumentar a clientela. Vender é uma arte, dizem os especialistas em mercado. E em um ambiente como este, onde o concorrente está ao lado, realmente é preciso ser artista. No mercado do Vero Peso, em Belém, são 4.500 feirantes. Um real, Márcio Grande do Cheiro, um real. Por aqui encontra-se de tudo e muito. A feira tem 12 setores comerciais, as bancas de hortifrutis são mais de 100. Porém, esta aqui vive lotada. Atendimento 100%, aí eu volto sempre. Aí eu pensei que é assim, de cada mercadoria um pouco, para ficar surgindo o ponto, isso é uma atenção da rapaziada. A simpatia do feirante cativa os clientes. Um pacote é 2, 3, é 5. Muito bom, é muito simpático também. Esse é importante. Lógico, para o vendedor, é essencial. Com a exótica gastronomia paraense, fica mais fácil chamar a clientela. Afinal, não é preciso muito para vender peixe com açaí, o ícone da culinária do Pará. O que chama mesmo é a qualidade. Aí já vem as pessoas, já vende, já pega, já pergunta. Aí quando vem turista de fora, isso aí como é que come? A gente fala, tudo explica, tudo bonitinho para eles. Além das iguarias, a feira traz um pouco da cultura popular. No Veru Peso não é difícil vender um produto, e sim lidar com a concorrência. São milhares de feirantes que por dia disputam pelo menos 5 mil clientes que transitam pela feira. No setor de ervas é preciso além de criatividade para vencer a concorrência. É uma concorrência horrível aqui mesmo. A gente não foi esperta, a gente não vende. Mas o que vale é que Socorro Loura tem 29 anos sentada nesse banco. E eu pudesse até uma rede na minha banca do meu conquistar meus freguês assim, chamava o freguês. Diga freguês, aqui é Socorro Loura, tudo no desconto. E coisa especial de primeira, é o freguês bem. Junto com os feirantes, os clientes do Veru Peso ainda são disputados pelos ambulantes. O vendedor de importados chama a atenção utilizando o próprio produto e não para de demonstrar nem para dar entrevista. Eu faço propaganda, entende? A propaganda é assim, o raquete, entende? Vendo barato porque eu posso, meu pai é o dono, eu sou o sócio, entende? Só o filé para comer de colher e assim vai, entende? É, aí vai levando o dia todo aí nessa promoção. Neste ringue capitalista de bordões, trejeitos e bom humor, ainda encontramos Senna, um motoqueiro irreverente que utiliza o método próprio para fazer propaganda. Eu criei a minha própria tática, né? Porque às vezes tem lojas no lado, eu digo assim, não é pra lá, é pra cá. Eu digo, não é pra lá, é pra cá. O patrão enlouqueceu da cabeça, abaixou tudo. Porque tá levando um samba de novidade. Compre duas levas de ganho. E no bate-papo musical de hoje, vamos conhecer um trabalho de pesquisa que apresenta os pregoeiros de Belém que transformam os pregões em música. O grupo Quaderno é o nosso convidado. E quem conversa com Alan Carvalho e Cincinnati Jr. é Larissa Cristina. Marcos, foram quatro anos de pesquisa e uma dezena de pregões encontrados. O Cincinnati e o Alan Carvalho fizeram parte aí desse trabalho de resgatar um pouquinho da memória desses vendedores que trabalham aqui nas ruas de Belém e de todo o nosso estado do Pará. Primeiramente, obrigada pela entrevista de vocês. A gente vai conversar um pouquinho com o Cincinnati agora de início. Deixa eu entender, Cincinnati, por que realizar um trabalho como esse? de chegar próximo a esses vendedores, mostrar para o público que também há arte no que eles fazem. Eu acho que é interessante a gente não perder de vista a melodia que existe na cidade. Esses vendedores estão aí levando isso que a gente chama de pregão, os pregões de rua, que são os cantos de venda, que é o marketing desses vendedores. E esses pregões, eles estão no tempo incrustado aí dentro das ruas da cidade. Você consegue perceber que o tempo vai se modificando, mas a permanência desses sons, dessa melodia, dessa poesia que está aí na rua no meio das vendas, ela permanece. É muito importante a gente resguardar essa memória para as gerações que estão vindo aí, que talvez não conheçam alguns produtos, como por exemplo, nós não conhecemos mais os leiteiros que viviam na cidade antiga, na Belém antiga, que passavam vendendo. Assim como com certeza os nossos filhos, os nossos netos, talvez não conhecerão alguns produtos que circulam hoje na cidade. E é também nesse sentido que o trabalho vai. Agora, Alan, deixa a gente entender o seguinte, foi fácil fazer essa pesquisa, estar próximo aí dessas pessoas, fazer essas gravações, entender esses pregões? Olha, de certa maneira, acima de ser fácil ou não, teve uma coisa que é muito legal sempre no nosso trabalho, que é o prazer no objeto que a gente escolhe para trabalhar. Então, quando a gente acaba se apaixonando, né? Então, com esse prazer que foi gerado nessa relação, aí a facilidade tomou conta no sentido de deixar o nosso caminho mais tranquilo para compor, para pensar em quem a gente miraria a homenagem, né? No caso, um desses vendedores de amendoim, que é uma música chamada Biduim, teve o Tapioqueiro, teve a Vendedora de Ervas, enfim, vários personagens que nos deram toda essa fonte, essa coisa rica que a cidade acaba nos dando. Você mencionava, Alana, a questão do prazer em trabalhar com essas pessoas. E como a gente pode entender como essas pessoas se sentiram, esses vendedores, em trabalhar com vocês? Quer dizer, como é que foi o feedback deles? É engraçado que cada um trouxe uma resposta para a gente, né? Sem dúvida, o que mais se envolveu, né? Até porque ele é um cara carismático demais, foi o vendedor de amendoim chamado Zé Maria, muito conhecido na cidade, que ele fala assim, olha o amendoim, uin, 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 uin. E ele vai vestido de chaves pela cidade. E a resposta dele, ele veio para dentro do trabalho, foi o único que foi para o estúdio gravar com a gente. E, enfim, teve em todos os shows que a gente fez, né? Então ele, na verdade, acampou na nossa viagem e achei muito legal. Amendoim, torradinho, aproveita a gente que está bem quentinho. Amendoim, torradinho, aproveita a gente que está bem quentinho. Então quer dizer que se o público quiser conferir os shows do Quaderna, a partir desses pregões, já está por aí, circulando na cena de Belém? Já. Nós temos já um show marcado para o dia 14, agora de março. Aqui no Sesc Bolevar, nós vamos estar com esse show sendo apresentado, totalmente grátis, portas abertas, né? Vamos ter também um show na universidade, que falta apenas marcar a data. A Universidade Federal do Pará, nós vamos fazer o lançamento lá também. E, a partir daí, nós estamos com uma proposta de circular com esse mesmo show menor, sem sair com a banda inteira, mas em alguma coisa mais pequena, né? Um pocket show que a gente possa circular, sobretudo em mercados, feiras livres. É essa a proposta, né? E levar de volta a música de onde nós fomos beber essa música. É um bocado isso que a gente está assistindo fazer agora. Tá certo. Obrigada, Cicinato. Obrigada, Elan Carvalho, pela entrevista de vocês. A gente lembra que o Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui. Quem quiser assistir esse bate-papo e todas as reportagens que foram ao hoje, pode entrar no nosso portal Nazaré, que é o www.fundacionazaré.com.br. A todos um ótimo final de semana. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá! Música 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 Música